Abertura 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 Aplausos Aplausos Emilia Aplausos Emilia 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 Abertura E o cara é reta do passado. Mas o cara é reta do passado. A gente vai agotar como é que tem o lado. Menino, isso é a versão de... Quem sempre falou que não vai for chocar isso. Que mal, né? Eu vou chorar ali que ele pegueu e me jogou. Eu vim pra você, Diego. Ele vai fazer um jogo de semana. Eu levo ele para a carreira. E ele tem que fazer essa peça para correr. Ele vai comer assim. Não, eu não consigo. Aí você falou de mais. Você causar essa peça de fortaleza. Não corre esse tempo, ele tá amando. Eu vou chamar por outro. É um processo em... Força de volta Vamos se pegar nessa, né? Quem é que vai terminar a ordem de um? Eu levo ele, vai uma vez e volta andando Ele vai agora Vai danando aí, Valdez Vem cá Não, não, vô O cara que você viu? Vem cá 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 Aplausos 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.